Para quem não pôde dar uma moral ontem para o amigo comentarista assistindo ao vivo o Belator 245 na tela da ESPN Brasil, conto aqui o que rolou na luta principal entre Lioto Machida e Phil Davis. Na verdade não rolou muito, porque a dinâmica do primeiro encontro em 2013 se repetiu. De um lado um contra-golpeador que como sabemos precisa de um certo nível de agressão vinda do oponente para operar bem. E esse naturalmente teria dificuldades de assumir o papel do agressor no meio da luta porque poderia ser facilmente quedado por um dos melhores wrestlers em atividade na categoria. Do outro lado esse wrestler reconhece que corre risco em pé, não engaja e também não muda de nível para tentar a queda porque o adversário é historicamente difícil de ser quedado. Então os caras fizeram o jogo da espera, jogaram da média para a longa distância e trocaram chutes e encaradas por 15 minutos. E se a dinâmica foi a mesma, o resultado também, Mr. Wonderful por decisão. Curioso notar que em 2013 marquei vitória do Lioto, de certa forma até tranquila de pontuar. Deram decisão unânime para o Phil Davis. Ontem pontuei para o Davis, que teve os momentos mais contundentes da luta, um chute alto, um direto de direita e uma queda. Mas foi decisão dividida com um dos juízes marcando vitória do Lioto, vai entender. Nas redes sociais vi muita gente chiando, dizendo que o Lioto estava gordo, que os 42 anos pesaram e etc. Acontece que o Lioto meio pesado foi sempre mais ou menos esse shape e o Phil Davis mesmo 7 anos mais jovem e sendo um cara extremamente atlético e físico não teve qualquer tipo de domínio. Foi uma luta muito parelha, até meio difícil de pontuar e a lógica foi exatamente a mesma de 2013, sem desequilíbrio físico. De todo modo, a realidade ainda é dura, porque o dragão perdeu os dois Tyrell Eliminators que fez no Bellator. Contra Ghegar Moussassi no peso médio e essa contra Phil Davis no meio pesado. E agora, perto de completar 43 anos, se encontra num limbo. Ele, que já esteve no topo do mundo, consegue se automotivar sem um cinturão em vista? Dá pra cumprir tabela até o dia de parar? Se a gente for pensar só em competição, ainda dá pra manobrar e voltar à corrida, até porque as categorias até 84 e 93 quilos do Bellator não são muito populosas. No peso médio, por exemplo, o Rafael Lovato abriu mão do cinturão por causa de um problema raro no cérebro. E aí botaram Ghegar Moussassi pra disputar o cinturão com o Douglas Lima, o campeão da categoria de baixo. Detalhe, o Scott Cooker já avisou que depois o Moussassi provavelmente vai subir pro meio pesado. Ou seja, nessa faixa mais leve, com duas vitóriasinhas, o Lioto já tá de novo no papo. Se ele vence, por exemplo, o John Salter, o Anatoly Tokov, ou até o Fabian Edwards, o irmão invicto do Leon Edwards do UFC, ele tá num title eliminator. Tá exata a mesma coisa no meio pesado. Pelo nome que tem, se fazem a revanche dele com o Ryan Bader, que acabou de ser nocauteado pelo campeão Vadim Nenkov, ele vence o americano de novo, outro title eliminator. A grande dúvida é, será que Lioto ainda tem gás no tanque pra bater de frente com a rapaziada de vinte e tantos, trinta e pouquinhos anos? Sinceramente, ainda não vi um sinal muito claro de desaceleração física, aquele que mostra que não dá mais pro cara. Ele não tá sendo nocauteado em sequência, como o Chuck Liddell no seu fim, ou dominado física e tecnicamente como o BJ Penn. As derrotas pro Moussassi e pro Phil Davis, dois dos melhores do plantel, foram por decisões divididas. Então, por mais que muita gente fique ainda na bronca, né, com aquele jogo da espera, da paciência, esse sempre foi o Lioto Machida. Então, pelo que vi ontem, não acho que é um caso de terra arrasada. Até porque é um cara que se cuida muito, vive pra carreira, e tá sempre curioso, tentando inovar de alguma forma. Por exemplo, pra esse campo ele trouxe dois treinadores, dois integrantes da Pitbull Brothers, né, por causa da proximidade e de todo o sucesso que o Patrício Pitbull vem tendo no Bellator. Então, acho sim que ele tem alguma chance de seguir remando e avançar mais no Bellator, que é o que sempre se esperou dele. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a atuação do Lioto? Alguém ainda bota alguma fé nele, ou tô sendo aqui lobo solitário? Apesar de reconhecer, e claro, depende de encaixe e de casamento de jogo a essa altura do campeonato. Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem falei sobre Charles Dubronx. Caiu do céu uma grande oportunidade, talvez a maior em 12 anos de carreira. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.